Agora que bate aquela dor e aquele nervoso. Tá, eu vou colocar a marreta na mão, porque se vier a zumbia eu dou marretada. Se fica com a arma, que se os caras vier... Ah, não sei! Eles estão ali de carro! Estão vindo, estão vindo, estão vindo! Dá tiro! Eles foram para o outro lado? Não, nos viram, nos viram. Eles viram? Sim, estão vindo para cá. Fala, galera! A gente está na área e bem-vindos a mais um episódio do Dupla de Dois. Onde está eu e o Scorpio se apresentar, Scorpio. Fala, galera! O que está falando aqui, Scorpio? E a gente está tentando sobreviver do abscrito do Felps. Vamos tentar matar os dois antes que eles matem, enquanto ele mate a gente, né? Mas é isso aí. Ah, antes de começar, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Porque eu estou tenso aqui e não está legal. Véi, eu estou com muito sede de sede. Está de noite, então de noite, como eu falei antes, o PVP está ativado. Se você não viu os outros episódios, confere aí. Vai estar a playlist aí na descrição do vídeo. E dá uma passada no canal do Absinto e dá uma conferida lá também, a visão deles, o que eles estão aprontando. Meu Deus do céu, onde que esses caras estão? Só falta a gente subir a montanha aqui, eles estão aqui em cima. No último episódio eu falei que eu subi a montanha para ver se eu achava eles. Abaixa aí, cara, toma cuidado. Você é branquinho ainda? Eu estou sem capacete, eu não achei capacete até agora. E aí, nada? Eles moram para cá, ó. É que cada um começou numa base, tipo ponta a ponta do mapa. A gente começou lá na base do... Fica junto, Scorpio. Não, eu estou cuidando ainda daquela... Aquela coisa lá. Mano, tu não está ligado à visão que eu tenho daqui, velho. Não, é pior que está tudo escuro aqui, eu não estou tendo visão de nada. Com o binóculo da cidade eu tenho uma visão. Vem aqui, cola aqui para você ver se eles estão aqui. Espera aí. Estou correndo aí. Só cuidado, que se eles estiverem por aqui, eles vão estar de olho. Ele fica esperto com o zumbi em volta. Aqui ainda é morro? Aham. Está chovendo. Dá para olhar tranquilo lá para a base deles. Ah, verdade. Consegue ver alguma coisa? Algum movimento? Espera aí. Está bugando aqui, estou segurando, mas... Manda o binóculo aí, eu quero ver se você consegue ver alguma coisa. Tem nada, eles não estão lá. Tem zumbi? Dá para ver? Não, zumbi não. Dá cobertura aí, rapidão. Eles vão tomar, só porque eu não respondo o zumbi ainda. Às vezes pode ser que a gente não consiga ver o zumbi por causa da distância. É, a gente não vai ver o zumbi por causa da distância. Então a gente não vai ver eles também, se eles estiverem lá. Não, eles a gente vê. E aí? E aí, devolve o binóculo? Eu não, perdeu, perdeu. Já era, está aqui, olha. Vamos usar para cuidar de outra cidade ali, mano. Vou dropar aqui, pega aqui. Quer enxergar? Dropei, está no chão aqui, olha. Vou enxergar. Vamos cuidar da cidade lá, então. Aqui tinha muita coisa lá no chão. Por que eu estou andando devagar? Ah, tá. Só acho. Nossa, velho. Sua cadeira me assustou agora, já. Hoje deu uma metralhadora aqui atrás de mim. Eu já ia me jogar no chão, já. Seu grito me assustou e eu quase caí da cadeira, mano. Tá, abaixa aí para olhar agora, que o bagulho é tenso. Não, pior que a gente não pode focar só em um lado, que eles podem vir pelas nossas costas. Não, aqui eu estou cuidando de tudo, mano. Estou pegando um ângulo. Mas então... Não, o ruim é se eles estiverem usando a nossa estratégia, né? Que a gente veio para a base deles e tomar conta. Aí eles vão para nós e fazem a mesma coisa. Aí, já era. Aí, demiou. Ah, seguinte. Calma aí, calma aí. A gente passou a limpa primeiro. Ah, tá. Estava escutando barulho de carro. Eu até parei para ouvir. A gente passou a limpa primeiro. Foi na base deles. Então, a gente tem que passar a limpa de novo na base deles. Exatamente. E depois ir para a loja de armas. Só que é tenso agora a gente descer na base dos caras. É, então. Eu acho que é mais tenso a gente ir para a cidade do que ir para a base deles. Porque, com certeza, a base deles não tem tanta coisa boa quanto a cidade tem. É, só que a gente vai ter que ir na base deles porque spawnou os itens primeiro ali. Na cidade ainda deve estar spawnando. Lembra que eu deixei a comida lá plantada, né? Sim, se não estiver lá, eu não... Eu deixei do jeito que estava para eles não perceberem que a gente passou. Mas tu não botou um monte de plantação ali? Eu catei as que era minha. Quer dizer, acho que só na lateral de uma casa que está. Mas a principal lá na portaria está do jeito que ele deixou. Boa. Meu Deus do céu. Vamos descer devagar ou não? Vamos, vamos indo devagar. É que a gente não pode dar passo em falso. Vamos por trás de novo, daí a gente vai usando as árvores. Tá. Pior que eles podem ter voltado para a base deles quando ficou de dia, né? Olha! O que? O príncipe iniciou o Antônio. Ele caiu? Não sei. Ele não saiu do server? Estranho. Deve ter dado um bug lá para ele. Se bugou para nós, a gente não vai saber que a gente está meio parado. É. Também é um gole de coragem aqui. Vamos descendo. Não é um gole de coragem? Nada, eu vou ensinar. Olha, o Obstinto estava sozinho, então. E dá para a gente ter matado ele. Ou não, né? Porque ele iniciou o Antônio sem sair do server. É verdade, eu não percebo que ele desconectou. Agora que bate aquela dor e aquele nervoso. Tá, eu vou colocar a marreta na mão, porque se vier zumbi, eu dou uma retada. Se fica com a arma, que se os caras vier... Eles estão ali de carro! Estão vindo, estão vindo, estão vindo! Dá tiro! Eles foram para o outro lado? Não, nos viram, nos viram. Eles viram? Sim, estão vindo para cá. Corre, então. Já era. Já era nada, mano. Se prepara. É uma granada. Ih, estão atirando, estão atirando. E eu tenho uma granada, mano. Ah, por que você fez isso? Sim, mano, para assustar. Você tem certeza que eles viram a gente? Sim, o carro veio com tudo, mano. Então ele, tipo, freou e voltou? Sei lá o que ele fez. Mas, mano... Ah, eles vão vir. Eu vi aquela luz meio que verde, mano. Ah, eles estão com óculos de visão noturna. E daí o carro virou assim, ó. Eu tomei um susto, cara. Nossa. Dá uma olhada aqui para ver se você enxerga os caras. Cadê você, Scorpion? Cadê você, Scorpion? Ah, tá. Você está aqui. Vai olhando aí para você ver os caras. Por que você estourou a granada, pô? Susto, cara. Foi um susto. Tudo culpa dele. Mas, nossa, eu nem vi os caras que estavam na minha frente ali na hora que eu fui atrás, por garantir. Me avisa que você se afastou, pô. Eu estou parado na árvore ali. Ah, eu estou cagado. Está amanhecendo, está amanhecendo. Calma. Vai ficar claro, daí a gente vai lá falar com os caras. Não, oi lá. Ah, eu já ia... Se eu estivesse... É pior que não pode atirar no carro, né? Pode, mas não pode destruir o carro. Não, com a intenção de destruir o carro, assim, o motorista. Nossa, mano, eu podia ter uma... Mano, é que, tipo assim... Que cena horrorosa. Está trabalhando, mano. É bem engraçado, você está tacando a granada lá no nada. Eu já pensei, os caras estão atirando. Você viu que explodiu em cima. Aham, a explodição de bate, eu acho. Mas não pegou em nada, eu acho. Está amanheceu, é isso aí. Tá. Vamos correr para a loja de armas. Não, vamos descer. Mas não pode atirar de dia. Não, mas vamos descer para pegar os itens deles. Mas eles estão lá, eles fizeram a limpa especial. Eles estavam chegando. E eles não entraram porque eu estou vendo, eles voltaram daí. Mas a loja de armas não é mais importante? Mano, eles estavam nos cuidando a todo esse tempo, tu sabia, né? Como assim? Quando eles nos viram, eles iam tentar nos atropelar, eles estavam nos olhando, eles estavam em cima da montanha de lá, ó. Ah, tá. Meu Deus do céu. O outro, eu acho que tem alguém de binóculo, ou está com uma mira de sniper muito boa. Mano, mas o... Tá, mas será que vai lhe matar? O sol não nasceu direito. Sei lá, deixaram o carro aqui. O carro está parado. Eles entraram, velho. Eles entraram. Não vai dar. Tá, mas calma, vamos ver. Calma, calma. Vamos fazer uma visita aqui. O viado ficou bugado dentro do carro deles. Nossa. Estava trocando os deck, Phelps. Os caras estão no meio do negócio aqui, mano. Tá vendo eles aí? Não, não estão aqui. Eu vou subir a montanha. Eles? Eles entraram aí. É, eles entraram aqui, tenho certeza. A gente tem que falar de armas, cara. Aí eles lá... Que escada ali dentro da porra. Puta... Que susto, cara. Aí eles olhando lá. Vamos lá embaixo lá. E aí? Mandando e aí, baroto. Tá de dia, ninguém pode fazer nada. Meu Deus do céu. E aí, vamos para a loja de armas ou vamos entrar? Eu vim aqui, mano. Eu vou zoar aqui. O que é esse aqui? É o Phelps. O Negão? É o Phelps. Vamos para a loja de armas? Nossa. Olha, ele tá com uma micro-use. Uma mini-use. Com mira. Vou para a base, velho. Vou para a loja de armas e vou para a base. Vai indo que eu vou ficar meio que, entendeu? Meio que disfarçando aqui, entendeu? Olha, era ele. Era o absinto que estava com o negócio. Que negócio? Ele tá com a pistola e uma mira. Com o Night Vision. Ah, tá. Mas daí eles te viram e pularam do carro? How? How? Angel, me, sir, angel, car, pastor. Vai, vamos embora. Caraca. Onde que eles estão indo? Não, pegaram o carro aqui. É isso que eu vou ver. Fica de olho. Eles vão atrás de ti, eles vão atrás de ti, gente. Vai rápido, gente. Vai rápido. Eu tô a pé, não vai dar. Calma, calma. Eu quero ver o que eles vão fazer. Tá, o Felps entrou no carro. Tentaram me atropelar, mano. Nossa. Mas não fica em cima do carro, na frente do carro dos caras. Não, eu tava do lado, ele dobrou o carro pra cima de mim. Ele pegou a estrada, ele pegou a estrada. É. Eu acho que vamos indo nessa que tá muito tenso. Dá tchau aí pra galera, Scorpion. Então, tchau aí. Deixa seu like favorito aí. Não esqueça de avaliar o vídeo direitinho e deixar seu comentário bem bonito. E assiste lá o vídeo também do Obsinto lá, que deve estar bem da hora. Que agora você ficou tenso quando vi ele. E é isso aí. É, então é isso aí, galera. O canal do Scorpion e do Obsinto vai estar aí na descrição. A playlist também, todos os vídeos também vai estar aí. Não deixa de conferir lá. E vamos que vamos. Até o próximo dia, até o próximo episódio e até o próximo vídeo. E partiu. E aí 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 E aí